Boa noite a todos e a todas. Este é um dia muito especial para nós, nos centros de estudos sociais e no ALICE, porque é o momento em que estamos a conviver cientistas sociais, artistas, poetas, nesta noite aqui, no melhor lugar que podíamos imaginar, o TIGV. E obviamente que esta festa tem um significado muito próprio para nós e muito específico. Este espetáculo inicialmente foi um espetáculo que tinha todos nós, que estamos aqui, e que tinha também um grupo de rappers do sul do Brasil, de Porto Alegre, que fizeram um show, um espetáculo chamado Rap Global, baseado em umas letras de rap que eu próprio escrevi e que publiquei no Brasil, e que já apresentámos este show no Rio de Janeiro em novembro. E ele era de tão boa qualidade que o próprio Ministro da Cultura, Juca Ferreira, meu amigo, achou que era muito importante que este show viesse a Portugal, especificamente a Coimbra. Foi tudo aprovado, foi tudo dinheiro liberado, mas obviamente, entretanto, veio a crise política brasileira. Nós ficámos, obviamente, um pouco perturbados com isso, eles eram parte do nosso espetáculo, mas achámos que a nossa maneira melhor de os homenagear e de homenagear a democracia brasileira, para a qual todos nós lutamos, Fora Temer! 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 E aqui estamos, pois, a pensar neles, lá, que certamente vão ter a gravação deste espetáculo, mas não estão connosco. Mas há aqui outras razões também, mais perto, mas também igualmente significativas. Os jovens que ouviste-se agora, os rappers da Cova da Moura, são nossos amigos há muito tempo, colaboram connosco nos nossos projetos, já estiveram no projeto Tolerace, que foi dirigido pela Marta Araújo e a Silva Meeso, e também têm estado connosco no projeto Alice. E é tanta a nossa colaboração, que agora vamos começar, na próxima terça-feira, um curso de verão internacional, com gente de 20 países, 60 e tal estudantes, e o domingo, vamos passá-lo exatamente na Cova da Moura, no Moinho da Juventude, toda a tarde, de festa e também de oficinas, de teatro, de música, de grafite, etc. vamos passá-los com eles na Cova da Moura. Portanto, é sempre gente que está connosco. E eu quero aqui salientar muito particularmente o Flávio, que é um homem, um deles, que é o LBC Soldier, que foi linguista. Todos eles são homens das ciências sociais, são um susto, não é sociólogo, não é linguista. Formados, licenciados. E ele tem sido um dos grandes articuladores da ligação entre a polícia e a comunidade, para que haja paz, para que não haja violência. E então, o ano passado, como muitos recordarão, ele com um jovem da comunidade, foi até à polícia, para tentar libertar um dos jovens que tinha sido preso pela polícia da Cova da Moura. Foi brutalmente agredido, partiram-lhe um dente, e foi nesse momento que nós, no SES, estivemos também com eles num momento certo, fomos ao Parlamento com eles. Eu quero que o Flávio venha aqui e uma salva de palmas para o Flávio, um grande resistente, um grande militante. Se as ciências sociais não são isto, não são nada. Alguém me traga um? Se eu te dá. Mas ainda há outra coisa que vos queria dizer, que é esta. O que vos vou agora recitar. É um poema. Um poema típico dentro do movimento chamado Spoken Word. Tenho feito letras de rap, mas esta é da Spoken Word Movement, Slam Poetry, como é dito em bom português, atualmente. Obrigado. Este foi uma grande organização brasileira. Realizou um curso nacional durante muito tempo, com convidados internacionais, um ciclo de conferências sobre o ato criador. O que é o ato criador? Vieram cientistas, vieram artistas, vieram teólogos, veio gente de todas as áreas e eu fui convidado para encerrar esse ciclo. E nesse ciclo que eu encerrei, decidi dividir a minha intervenção em duas partes. a primeira parte foi um texto científico, académico, em que eu tentei mostrar qual é a diferença entre a criação na arte, na ciência e na política. São todos atos criativos, mas obviamente distintos. E fiz uma análise detalhada das diferenças entre eles. Aí terminou a primeira parte da minha intervenção. A segunda parte foi este poema que vos vou recitar, em que eu desdigo quase tudo o que disse antes, em que mostro realmente que quando a gente faz diferenças tem que ver o que está para além das diferenças. E é daí que resulta exatamente o poema que vos vou recitar. Sou um criador, vou curar as minhas feridas, venho já. O céu caiu pelo buraco do ozono, acordo sobressaltado. Um tiro à queima-roupa do sono, que fazer com o céu nas mãos, no meio do quarto, no meio do chão, no meio da cama, no meio da tesão. O céu pesa chumbo, as nuvens são de cimento, as estrelas são luzes de cabaré e felicidade, onde as minhas putas lutam pela legalidade, onde as minhas trans pedem respeito pelo que trazem no peito, onde os meus jovens negros são mortos à sombra das estrelas, só porque querem vê-las. Sou um criador, vou curar as minhas feridas, volto já. Não me chateiem com distinções. A criação é diferente na arte, na ciência e na política. Ai sim. E quem faz a distinção? Faz arte? Faz ciência? Faz política? Não se aplica. Jogo marcado, mal disfarçado. A arte política é ciência, não há paciência. A distinção mata a criação, a vedação eletrificada para não deixar fugir a criação desmalhada. E serei eu criador sem ser criativa à mistura, criadora e criatura à mistura? Eu sou porque tu és, porque eu sou uma onda que precisa de outras ondas para fazer as marés. Cria, porra, mas não olhes para o céu. Se vives no inferno, considera o teu. Se vives na merda, porque há de lavar as mãos antes de cumprimentar a autoridade. Vive ao menos a fome, com verdade. A tua esperança de vida é igual ao medo da morte. Se não morrer hoje, estás morto com muita sorte. Amanhã. Que a morte anda à solta, com os polícias em volta. Se amanhã está morta, que esperas da noite, que te bata à porta. Dão-te fome, em forma de comida. E mentira, em forma de verdade. Querem tenu, moda primavera-verão. Querem tenu, moda o ator no inverno. Dão-te o remédio fatal, uma colher de céu, outra de inferno. Uma delas está vazia. Diz-me qual? Sempre houve apenas duas estações. Uma para entrar e outra para sair. Tens de estar aqui, em forma de não estar. Começa invisível e subterrâneo. Temos de começar pelo fim ou pelo princípio, para sermos contemporâneos. As primeiras horas do dia não sabem andar. Não admira. Imaginação está racionada. Tens direito a um miligrama e de má qualidade. Guarda as asas debaixo da cama. Dobras com cuidado. Traz-lhes comida. Dá-lhes alento. Limpa-as com carinho para estar pronto a voar quando voltar o vento. Não te resignes a chorar hoje ou o choro da manhã. Não fiques a olhar tarde enquanto entardece. Aprende com a água. Se não se move, apodrece. Sou uma criadora. Vou curar as minhas feridas, volto já. Sou uma criadora, artista, escritora, política, cientista, ativista. Tudo e nada porque a criação tem tudo atrás de si e nada na frente. Porque a criação é preparada no fogo lento, mas arda de repente. Não me obriguem a fazer distinções porque eu não sou uma vaca escortejada num talho. Açém, alcatra, chambão, cachaça, contrafilé, aba da costela, aba delegada, ganso, colchão duro, colchão mole, filé mignon, lagarto, lombo, maminha, patinha, picanha, fígado, fraldinha, língua, miúdo, paleta, peito, peixinho, pescoço, ponta da agulha, pulmão, prego do peito, queixada, rabo, rosbifo, rabadinha, rintendão e vazia. Porra, tanto caixão para enterrar a mesma carne, tanta distinção para disfarçar a falta de imaginação. Sou um criador, vou curar as minhas feridas, volto já. Resista à classificação, à avaliação, à análise, à regulação, ser destruidor pessoal, porque se não fores, alguém vai escrever a história do que não és, vai encher de esquecimento o saco de lembrança e dizer que afinal tudo termina. a imbrunança, os heróis que não são teus, as lutas que não são tuas, só o sangue será teu, lavado nos livros, que nunca lerás. Cria tudo de uma vez, que amanhã pode ser tarde, de manhã cedo, para ao menos chegar à tarde. Cria agora, que amanhã os pintores da morte desenham a giz o teu corpo no chão, ser artista, cientista, ativista. Se não puderes ser assim, ser artista, cientista e artista. Se ainda assim for difícil, ser cientista, ativista, artista. Ser criador, pô, sou uma criadora, vou curar as minhas feridas, volto já. Ser o arquivo e o conceito de ti mesmo, que as categorias fazem de ti uma reciclagem separada, a esmo. Não é fácil criar entre abutres, marcadores corruptos, jogadores, modelos moderadores, regras reguladoras, profetas, professores, cánones, canonistas, generalistas, especialistas. As rotinas estão tristes, porque queriam mudar de vida e não as deixam. Querem ser como tu, mas tu não deixas. Falas do caudo, da criação, da surpresa da vida, mas não passas de uma rotina arrependida. Deixa as rotinas tomar um choque sem ti e amar alguma vez até ao fim. Estás estático, vertiginosamente parado num semáforo que se esqueceu de mudar. Os hábitos querem desabituar-te de ti e tu não deixas. Estás preso a estar aqui, com medo e sem esperança. Porra, mexes-te na direção da justiça e da liberdade, da alegria e da felicidade. Estamos mais habituados aos hábitos que os hábitos a nós. Tens medo de ficar perdido no ar, agarrado à batuta de uma orquestra que já não existe. Também há o perigo de naufragar. Sé a tua própria partitura. E viva a vida à tua altura. Se artista, ativista, cientista, curar as feridas, volta já. Estou à tua espera. Para desnaturalizar a desigualdade e o sofrimento. Já não nos parecem mal porque temos comida e telemóvel. Temos iPad, temos iPhone, temos porras, temos balas, temos merdas, temos mortes disfarçadas de vida. Vamos curar as nossas feridas. Voltamos já. Toda vez que tu ligas a TV, um jovem negro morre e tu não vês. Toda vez que ligas a TV, um indígena morre e tu não vês. Toda vez que ligas a TV, um transexual morre e tu não vês. Toda vez que ligas a TV, uma mulher é violada e tu não vês. Desliga a televisão e vais ver o que não vês. Somos criadores. Vamos curar as nossas feridas. Voltamos já. Porque temos medo de saber que estamos nus ao lado de tanta roupa vestida. Andas com o armário às costas para parecer que estás vestido, mas tu estás nu. Nu e cru. Quem tem pressa come cru. Quem tem pressa come cru. Mas o cru está podre. Faltam frigoríficos na alma para guardar a utopia até à primavera. Faltam anos para nos fazer durar até que chegue a nossa era. ato criador sim que a ciência não procria. Não imagine ir para a cama com a arte e a política perder o sexo num desastre. Como as pistolas automáticas que só gozam quando vomitam munições de palavras compradas no supermercado ou das armas faladas silenciosas violentas manhosas brutais sensíveis visíveis invisíveis familiares estranhas longe e dentro das entranhas as armas das verdades mediáticas da intervenção humanitária e de outras armadilhas diárias cria porra mas não aceites que te digam como aprende na luta e no sofrimento no grito contra o esquecimento não deixes que te semeiem com sementes transgénicas higiênicas sintéticas frenéticas cientista ativista cientista até semeares o chão com a tua mão até o corpo florescer com tesão vamos curar as nossas feridas voltamos já os turistas teleféricos vão nas favelas ver as metáforas do que são quando estão desligados da corrente do dinheiro do conforto e da ostentação entram em casa com os olhos fixos nas saídas de emergência não conseguem estar na cama sem pedir assistência descriadores de merda desliguem a corrente elétrica antes de serem electrocutados e façam da alegria e do amor geradores artesanais de justiça e de liberdade todos diferentes todos iguais descriadores são professores encartados da criação autorizada do mesmo do mesmo do mesmo são pastores são empreendedores que empreendem sair de dor são dadores de sangue do sangue dos outros humanitariamente sempre por amor os descriadores ficam enterrados no trânsito os sapatos caminham sozinhos descalços a sonhar outros caminhos carregando o peso das gravatas de chumbo com que os burgueses se enforcam antes de enforcar o mundo se não criarmos ninguém nos cria a alegria está a ser substituída pela alegrologia o sexo pela sexologia a memória para a necrologia cria contra a morte artista ativista cientista tudo e nada que nada é tudo e tudo é pouco mais que nada tanta distinção para tanta confusão tanta separação para tanta intimidade tanta monogamia para tanta solidão tanta religião para tanto pecado tanta monotonia para tanto grito calado porra não há pecados nem há lei nem há quem do Equador há só políticas trativistas especialistas colonialistas sexistas oportunistas sob os corpos sob as almas e pedem palmas às nossas almas às nossas frágeis incorruptíveis inabaláveis inatingíveis almas somos criadoras vamos curar as nossas feridas voltamos já não nos deixemos analisar sejamos sintéticos estéticos artistas cientistas ativistas nem sensatos previsíveis nem utentes de patentes quem tem caráter não precisa de características a nossa criatividade está a asfixiar à saída das palavras dos bares da universidade das igrejas das cervejas perdem lá dentro o gosto do ar livre e do vento querem fazer de ti um marinheiro de oceanos de soja se não fregares tendem-te um salva-vida estrangénico no melhor dos casos chegas ao fim da viagem com veneno na bagagem estão a fazer do futuro um muro por isso o tempo parou-no presente à espera de gente que relógio é este que se deixa mover por dietas massagens joguinhos iogas masturbações à moda da casa os medos estão a soltar-se uns aos outros e vão e vêm a esmo os anos correm em todas as direções somos velhos somos jovens ninguém dá informações a insanidade está a fermentar ninguém sabe o que vai dar a nossa flor criadora murcha morre e todos vêm e ninguém acode sentimos tanto a tua falta mesmo sabendo que não existe sentimos tanto a tua falta mesmo sabendo que não existindo mesmo assim resistes oh utopia lança um balde de alegria nesta agonia há quanto tempo ninguém te chama para dançar o teu salário é um sudar eu estou a pensar uma concessão o teu direito o mero efeito aprenda a colorir que as cores vão voltar outrora horizontes os planos são pavimentos lisos chatos cinzentos invernizados cinzentos não há centros para além dos centros comerciais os projetos são escadas rolantes presas no chão porra buscamos as águas livres livres de agrotóxicos de urbanotóxicos de humanotóxicos de divinotóxicos interrompamos os noticiários são notícias renotícias das notícias são discursos sermões lições orientações interrompamos as interrupções que a criação é esta que precisa da autorização passaporte requisição do departamento da arte de ciência e de política índices conclusões e prefácios e nos deixa a nós a olhar para os discursos como um boi para palácio que política é esta que vista de longe é maior que vista de perto que fala a verdade de quem pagar o perdão a nossa política a dizer não que arte é esta que faz do artista um louco para o poder levar a sério a nossa arte segue o só o código penal do impropério que ciência é esta que só pensa o que está pensado e faz investimentos imobiliários em cemitérios a nossa ciência é não ter paciência os nossos sonhos não cabem nestas urnas estamos inconfirmados com a tristeza desta mesa sentem-se obrigado não nos queremos sentar queremos queimá-la para nos aquecermos e continuar quando desautorizarmos a política que nos autoriza a arte que nos criativiza a ciência que nos verdadeiriza criaremos juntos como quem come e respira como quem ama e suspira descobriremos valas comuns e incomuns exigeremos memórias e horizontes denunciaremos abismos faremos pontes quando tudo merecer a pena porque a raiva não é pequena mas não esquecemos esqueçamos a sabedoria dos avós alguém de dentro de nós prefere metade da cura e a metade não dura somos criadoras vamos curar as nossas feridas voltamos já as portas da alegria da alegria continuam fechadas mas há tumulto nas chaves sangra a rebeldia nos subúrbios meninos meninos envolvidos em falsos distúrbios sosseguem os investigadores e notários todas as balas perdidas têm seus destinatários são meninos e meninas e os meninos e meninas das meninas que não chegam a sair do ventre da manhã o felde agora amarga mas é ilusório as horas esmagam mas só pisam o transitório sou o arrabado durante séculos sangue derramado na luta milenar prato chorado na falta de pão na falta de amor na escravidão crespo é lindo feio é o teu preconceito não tentes traduzir o que sonhas em linguagem corrente caso contrário és criminoso ou demente sonha mesmo que seja por medo ou por vergonha a tua cor atrai a dor as balas viciaram-se nela inventam pretextos que os juízes aceitam black lives matter black deaths don't black lives matter black deaths don't sabias que na palestina até os escravos cheiram a pólvora tiram-te as medidas para o tiro ser certeiro medem o oriente um longe outro perto medem o sul um negro outro amarelo outro vermelho outro índio diz o juiz que és feliz se te esqueces ingrato se te lembras prudente se esmoreces sem prudente porra não deixas que o corpo arrefeça sem honra vamos levar as bandeiras à lavandaria mas toma nota da sabedoria dos avós não somos anjos há peixes sinistros a pulsar dentro de nós faltam-nos espelhos fiáveis as sombras são infatigáveis não deixes que a inocência se confunda com a insolvência o amanhã está vazio quer armagaça leite esperma me encorajem carroça e viagem quer alguém que toque o tambor e avise os distraídos que entre eles está o terror somos criadoras vamos curar as nossas feridas voltamos já querido boa aventura te quero perguntar que passem neste mundo que não podemos melhorar eu vengo desde estes chapas e te quero eu retar o mundo está em peligro que devemos enfrentar escuto palavras que me levam a pensar não sempre as entendo mas quero descifrar estão as epistemologias do sul e as de atrás não entendo claramente por onde começar rapindo esta pergunta te quero eu retar boa aventura criando novas formas de pensar e de estar meu querido antonio eu te quero contestar as epistemologias do sul dão muito de que falar pero se são de falar apenas serão coisas bem pequenas que se pode ignorar somos criadores vamos curar as nossas feridas voltamos já a tesão é o tempero da ação a tesão é a arma na mão a tesão é a libertação somos criadores vamos curar as nossas feridas voltamos já eu esqueci-me muito obrigado eu esqueci-me de vos apresentar o francão que esteve aqui a ajudar-me com a batida grande francão desculpa lá e ainda é mais grave porque o francão vai entrar agora a seguir o francão é o músico brasileiro há bastante tempo radicado em portugal e que com a colaboração da câmara municipal de vilanova de famalicão tem organizado um grupo de jovens ciganos que tem vindo a fazer a sua arte a sua música e é com ela que vamos ficar agora organizado também com uma associação a associação IAP e obviamente a orientação e a direcção musical do francão deixo-vos com ele Aplausos 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 Aplausos